Uma dor que nunca acaba. Essa ferida, assim, igual eu estou falando, nunca vai cicatrizar. É uma dor que ela está sempre, todos os dias, comigo. Há sete anos, seu João perdeu o filho, um dos cantores mais conhecidos da música sertaneja. Numa entrevista exclusiva, o pai de Cristiano e de Felipe, que herdou o patrimônio musical do irmão, conversou e fez revelações inéditas sobre o dia do acidente. Ele tem convicção de que poderia ter salvado o filho. Eu me culpo muito ainda, porque eu não estava junto no dia. Daqui a pouco, um relato emocionante do pai sobre as horas seguintes à morte de Cristiano. A música, a poesia e os fãs. Esta é a fórmula perfeita para que o artista não seja esquecido, mesmo depois de partir. Mesmo sete anos depois, Cristiano Araújo ainda é ouvido por mais de dois milhões de pessoas, todo mês. O levantamento é de uma das principais plataformas de distribuição de música pela internet. Ele teve muita verdade no que ele fazia, um cantor excepcional. E ele soube escolher muito bem o repertório para a carreira dele. São músicas que elas não envelhecem. Agora, Cristiano Araújo ainda tem a chance de voltar ao topo das listas de mais ouvidos, com uma música nova. Esta semana, a gravadora do cantor lançou o Porquê, um registro que o artista deixou antes de morrer. Uma música novinha em folha. A introdução já adianta. Vem aí um sertanejo romântico, bem do jeito que Cristiano Araújo adorava. A letra, de Felipe Escanduras, Ricardo Barbosa e Edu Valim, fala de amor e separação, é claro. Parece que ele estava um dia que ele estava meio apaixonado, né? Obrigado com a namorada. Tudo isso regado à dor de amor e do abandono. E um refrão que mostra a maneira única de cantar do sertanejo. Por que você não volta? Por que não me perdoa? Eu já falei que eu amo você. O Cristiano tinha 42 tons de voz. Começava de um grave, forte, e ia lá num agudo muito alto. Então, assim, tudo isso faz dele, bem os maiores cantores desse país. Se você parar para fazer uma análise musical da voz do Cristiano e comparar ele com qualquer artista do mundo, você vai ver a riqueza que ele tem. Seu João e Blenner Maicon foram os produtores da canção. Eu chamei o Seu João e falei, cara, eu tenho um presente para você. Tudo que eu guardei do Cristiano Araújo aqui é seu. O cofre cheio de gravações inéditas de Cristiano Araújo está aqui, neste estúdio, em Goiânia. Este lugar era praticamente a segunda casa do cantor. Passava horas com os amigos. O violão entre os braços e algumas letras de música na cabeça. Para se divertir, cantava e tocava. Algumas vezes, na frente de um microfone. Blenner lembra muito bem daquele dia. Ele pegou o violão e começou a cantar umas músicas que ele gostava, né? Jorge Matheus, umas músicas antigas. Na hora que ele foi cantar a segunda música, eu já pluguei o microfone, o violão e deixei ele cantar. Fez um show para mim. Além desta, Inédita, que acaba de ser lançada, ainda existem outras nove canções. A música Porquê é a primeira música do projeto de Inéditas. Outro nome que também deveria estar na lista é o de Marília Mendonça, uma das melhores amigas de Cristiano. Então, ela também ia gravar com ele nesse projeto, né? Aquela música de quem foi a Cúbico. E aí, tem ela gravada na voz do Cristiano. Ela ia fazer a gravação. A parte dela, né? E com a voz do Cristiano. O pai conta que os dois tinham uma ligação muito forte. E a amiga Marília, né? Quando ela ainda estava bem começando, né? Porque ela era compositora, ainda não era nem cantora. Às vezes, quando ele ia fazer alguns shows, assim, ele levava ela, né? Aí cantava com ele no palco. Depois da morte do amigo, Marília acabou contratando a equipe técnica de Cristiano para trabalhar com ela. Marília, então, era uma grande parte da banda dela, era o pessoal que trabalhava com o Cristiano. Em junho de 2015, Cristiano Araújo e a namorada, Alana Moraes, de 19 anos, voltavam de um show no interior de Goiás, quando o carro, dirigido por Ronaldo Miranda, saiu da pista e capotou. Com eles, ainda estava o empresário de Cristiano, Vitor Leonardo. O motorista e o empresário sobreviveram. Alana morreu na hora. Cristiano morreria algumas horas depois. Seu João costumava acompanhar o filho nos shows e, principalmente, na volta deles. Eu sempre ia num carro atrás e, ali na frente, quando eu vi que eu estava correndo muito, eu ligava e falava, ó, vai devagar, você está correndo muito. Então, assim, era natural de eu fazer isso. O carro capotou a 179 quilômetros por hora. Muita gente não sabe, mas eu separei da mãe dele, ele tinha dois anos. E ele vinha morar comigo com três anos. Eu fui para a mãe dele, né? Então, eu que cuidei dele a vida toda. Nós moramos juntos até quando ele fez sucesso. Então, a gente tinha uma ligação muito forte. Dias antes do acidente, seu João estava com o Cristiano em uma turnê. Ficou numa turnê já de mais de 15 dias na estrada. Nós chegamos, era uma segunda-feira. Eu estava uns 15 dias fora de casa. E a gente não dormia quase, né? Eu era todo dia num show diferente. Naquela noite, seu João decidiu acompanhar o outro filho, que também é artista, Felipe Araújo. Aí, naquele dia, o Felipe tinha um show aqui em Goiânia. E como eu estava já dias fora de casa, eu falei, então, vou fazer o seguinte. Eu vou no show do Felipe, né? Porque no outro dia a gente voltaria para o Nogé. Quando chegou do show de Felipe, apagou. Quando eu acordei, às 6 horas da manhã, tinha um monte de ligações aí. Eu fui a notícia aí mesmo. Fiquei desesperado. O acidente aconteceu às 3h30 da madrugada, na BR-153, entre Morrinhos e o Trevo de Pontalina de Goiás. O cantor, em estado grave, foi levado para o hospital de Morrinhos. O pai diz hoje que, se estivesse junto, teria feito diferente. Se eu estivesse ali também, teria tomado outras decisões, porque a gente sabe que lá não teria a mínima condição daquele hospital atender ele. Ele aponta a negligência do transporte de helicóptero até Goiânia. O médico foi entrar no helicóptero, não tinha petróleo, não tinha combustível. Aí tem que esperar uma hora para chegar o combustível no helicóptero. Para ter uma ideia, aconteceu o acidente às 13h e pouco da manhã. Chegou em Goiânia, às 8h da manhã. Cristiano Araújo teve uma hemorragia interna e morreu aos 29 anos. Então, eu me culpo muito até hoje por essa ausência neste dia. Eu estive com ele todos os dias, todos os dias da vida dele. E na hora que mais precisou, eu não estava. Então, é uma culpa que eu vou carregar eternamente. O pai, sete anos depois, escreveu uma homenagem ao filho, em forma de poesia. A letra, feita em cima de uma música de Bob Dylan, fala da dor e da culpa que carrega. Por um mar de arrependimento, o não está quando o mais precisou. Talvez seria tudo diferente, se eu estivesse junto com você. Outra forma de eternizar Cristiano Araújo é a ideia de um filme, um longa-metragem, para o cinema. E ele já tem até um nome do ator que ele gostaria que interpretasse o filho. Caio Castro, né? E ele ficou sabendo disso, ficou empolgado, até já ligou para o Felipe, já falou que topa fazer o filme. Ficou muito emocionado pela minha escolha. Eu quero que daqui 50 anos, alguém que possa ver o filme, ver também as músicas e lembrar e saber quem foi, quem é o Cristiano Araújo.